Fala, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje trago mais questões resolvidas do concurso da Petrobras, realizado pela Sebrasp, tá? Um concurso que foi realizado em 2008 para cargos de nível médio. Na época, a banca ainda era a CESP, tá, gente? Pra quem não sabe, né? A CESP é a atual Sebrasp. Embora já tenha passado um tempo, gente, falo pra vocês que o conteúdo programático não mudou, tá? Tô trazendo aqui questões com conteúdos que estão previstos no edital atual e a forma de abordar o conteúdo também não mudou em nada, tá? CESP virou Sebrasp e continua abordando os conteúdos do mesmo jeito, com o mesmo grau de dificuldade, com a mesma forma de avaliação de cada uma que você erra, elimina uma que você acerta. Então, vocês vão ver isso aqui. Estudem por esse conteúdo, que é um conteúdo que, embora já tenha um tempo, tá, que tenha sido aí apresentado em prova, ele ainda é bem atual, tá bom? Então, só por isso, eu acho que você já tem motivo suficiente pra acompanhar esse vídeo até o final, tá bom? E se você tá se preparando pro concurso público, é claro que você tem que se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra ficar por dentro de tudo que eu trouxer por aqui. E segue lá no Instagram também, o meu perfil tem o mesmo nome aqui do canal, exatas.para.concursos, que lá também eu deixo muitas dicas e questões resolvidas pra quem tá se preparando pra concurso público. Lembra você que a parte de matemática no concurso da Petrobras faz parte aí dos conhecimentos básicos exigidos pra todos os cargos, então não tem como fugir, tá, gente? É pontuação mínima exigida pra você passar e é pontuação que vai fazer diferença na sua nota final, tá bom? Porque os conhecimentos específicos, a sua concorrência domina. O conhecimento básico vai fazer muita diferença pra você. Então vamos lá. Então vamos à questão. Uma preocupação de todos os governantes é a busca por fontes alternativas de energia que possam diminuir a dependência mundial do petróleo. Suponha que o consumo de petróleo por todo o planeta em milhões de barris diários possa ser estimado pela equação, aí ele dá aqui uma equação do consumo em função do tempo, igual a 3t menos t ao quadrado sobre 20, mais 80, em que t igual a zero corresponde ao ano de 2004, t igual a 1 ao ano de 2005, e assim sucessivamente. Com base nessa estimativa, julgue os itens a seguir. Bom, a primeira alternativa diz que, em 2009, o consumo mundial de petróleo será superior a 93 milhões de barris diários. Bom, gente, vamos entender então aqui o que diz o comando da questão pra gente analisar essa primeira alternativa. O comando nos diz que o consumo mundial de petróleo é dado aí por uma equação de segundo grau, que é um consumo em função do tempo decorrido, esse tempo dado em anos, sendo que o t zero é igual a 2004. Então, em 2009, qual que seria esse consumo, né? Ele seria superior a 93 milhões de barris diários? Se o t é zero em 2004, tá? E em 2005, esse t é 1. Em 2009, então vamos colocar aqui, esse t vai ser igual a 2009 menos 2004, tá? Então, a gente tá falando aí de um t que vai ser 2009 menos 2004, que vai ser igual a 5. Então, bastaria a gente substituir esse t na equação pra achar qual vai ser o consumo em 2009, tá? Então, vamos lá. No ano de 2009, o consumo vai ser igual a 3 vezes 5, já tô substituindo, tá, gente? menos, errado aqui, 5 ao quadrado sobre 20 mais 80. Então, o consumo vai ser igual a 15 menos 25 sobre 20 mais 80. A gente chegaria aí no valor de 375 dividido por 4. Se você dividir 375 por 4, vai dar um pouco mais de 93. Vai dar 93,3. Tá? 93,3 milhões de barris, tá? É o total consumido aí em 2009. Então, será de fato superior, tá? Então, a alternativa tá certa. Pode marcar aqui que tá certa, tá bom? A próxima alternativa. O consumo mundial de petróleo atingirá seu pico máximo antes do ano de 2035. Gente, a gente tá falando de um consumo, tá, que ele é dado por uma equação do segundo grau. A equação do segundo grau, ela tem como como gráfico uma parábola. Então, esse consumo, se a gente colocar aqui pela ordem dos expoentes, ele é menos t ao quadrado sobre 20 mais 3t mais 80. Então, a gente vai ter um gráfico que ele vai ser mais ou menos assim, né? Uma parábola, assim, com a concavidade dela voltada pra baixo. Vai ter aí um ponto máximo e esse ponto máximo, tá, ele tem aí coordenadas que eu posso chamar de XV e YV, né? X do vértice e Y do vértice. Então, gente, quando o comando da questão fala do consumo máximo, tá, o consumo máximo vai ser o Y máximo, né? O valor de Y no vértice da parábola, tá bom? Só que ele tá se referindo ao ano em que isso vai ocorrer. Então, gente, o que ele tá querendo, na verdade, é a coordenada X, né? Que aqui a gente tá chamando de T, né? Que é o tempo. Bom, pra vocês recordarem, então, gente, o valor de Y no vértice da parábola é dado por menos delta sobre 4A, tá? Lembrando que delta é igual a B ao quadrado menos 4AC, tá? E a coordenada X do vértice da parábola é dada por menos B sobre 2A. Então, gente, embora a alternativa esteja se referindo ao pico do consumo mundial de petróleo, tá? Ela tá se referindo ao ano em que isso acontece, tá? Então, quando que, em que ano que esse consumo vai ser máximo? Bastaria a gente usar, então, a fórmula da coordenada X, né, no ponto máximo pra gente descobrir. Vamos lá, então. O X do vértice da parábola seria dado por menos B menos 3, certo? Sobre 2 vezes o A que é menos 1 sobre 20. Ok? resolvendo isso daqui, a gente vai ter que 3 dividido por menos 1 sobre 10. Então, continuando aqui, a gente vai ter que 3 vezes negativo, esqueci aqui, negativo, menos 3, tá? Menos 3 vezes, multiplica pelo inverso do denominador, menos 10 sobre 1. Então, a gente tem que a coordenada X no vértice da parábola vai ser 30, tá? Então, observem que isso daqui é o T. A gente representou como X, tá? Apenas para fins de resgate do que se refere à questão, que é o vértice da parábola, tá? As coordenadas do vértice da parábola, mas isso daqui, na verdade, a questão trata como T. Para T igual a 30, você teria que ano? Observem que quando T é 0, o ano é 2004. Então, para o T igual a 30, bastaria a gente somar 30 a 2004. Então, a gente está se referindo ao ano 2004 mais 30, que é o ano de 2034. Então, o consumo mundial de petróleo atingirá seu pico máximo antes do ano de 2035. Perfeito! é isso mesmo, tá? Alternativa correta, porque ele vai atingir o pico máximo de consumo em 2034. Ok? Entendido? O consumo mundial de petróleo retornará a um nível de consumo igual a 2004. Bom, gente, lembrando que o gráfico do consumo de petróleo dado por uma equação de segundo grau é uma parábola. Nesse caso, tá? Ele tem um valor máximo, porque ele tem a concavidade voltada para baixo, né? Já que o coeficiente A é um coeficiente negativo. Então, esse consumo tem um crescimento até esse valor máximo e a partir daí ele começa a cair. agora, ele vai chegar no mesmo nível de consumo de 2004 em 2070? A gente teria que verificar, né? Vamos lá, então. Bom, gente, em 2070 a gente teria um T que vai ser igual a 2070 menos 2004, já que o nosso ano zero é 2004, né? Então, o T em 2070 ele vai ser 66, perfeito? Bastaria, então, a gente substituir esse T de 66 na equação do consumo para identificar qual que seria o consumo no ano de 2070, tá? Simples assim. Então, o consumo no ano 66 substituindo seria 3 vezes 66. Tô substituindo, gente, pela equação da forma como ela tá aqui no comando pra evitar confusão, tá bom? Então, acompanha aqui. 3 vezes 66 menos T ao quadrado 66 ao quadrado dividido por 20 mais 80, tá? Se você fizer aí a conta, você vai ver que o consumo no ano 66 vai ser aí de 60, 20. já o consumo no ano zero, tá? Que é o ano de 2004, né? Lembra lá que ele fala que em 2004, né? O T é zero. Então, o consumo em 2004, ele vai ser 3 vezes zero menos zero ao quadrado sobre 20 mais 80, tá? Então, o consumo no ano zero é 80. Então, gente, na verdade, o consumo em 2070 é menor do que o consumo em 2004. O consumo no ano 66, tá? Que é em 2070, é menor do que o consumo no ano zero, que é o ano de 2004. Por quê? Em 2070, é 60, 0,20. Em 2004, ele é 80, tá? Então, no ano de 2070, o consumo mundial de petróleo não vai retornar ao nível de consumo de 2004, ele vai ser menor. Então, essa alternativa está errada, tá? Então, alternativa errada. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que as informações tenham ajudado aí nos seus estudos. Continue acompanhando aqui no canal, porque em breve eu trago mais vídeos. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima. Tchau! Tchau!